Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser hambúrguer super fácil para vocês fazer uma receitinha super fácil para vocês fazerem em casa Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal vamos tentar fazer um hambúrguer artesanal, é isso? Isso mesmo, então pessoal, é um hambúrguer super fácil para você fazer na casa de vocês para toda a família de vocês e é super prático, os ingredientes são muito simples eu acho que todo mundo tem isso na casa então vamos ver o que nós vamos usar nós vamos usar sal aqui minha esposa já picou alho e um pouquinho de cebola então pessoal, é uma cebola pequena e um dente de alho claro, não podemos esquecer da carne e a gente escolheu um pouquinho de salsinha é que eu gosto de tempero verde, ela também gosta de tempero verde mas a gente vai temperar pessoal, conforme o gosto da gente, sabe? mas quem não gosta de cebola não vai por cebola quem não gosta de alho não vai por alho ou cheiro verde ou faz só com sal, que com sal também fica muito top fica ótimo então vamos temperar agora então pessoal, eu vou deixar ele fazendo aqui e vou gravar, tá bom? então galera, eu já vou fazer um pouco da carne preparar e fritar para o nosso consumo agora o resto da carne eu vou guardar porque eu não vou temperar tudo e deixar guardado porque eu acho que acaba ficando com gostinho muito estranho depois é, tá bom então eu vou colocar uma quantidade regular que é só para mim, para minha esposa a não ser que você coma mais aqui eu vou fazer uma porção para dois hambúrgueres vou colocar um pouco de sal pessoal, eu coloquei nesse potinho ali só para ele colocar aqui para ser menos do que no saleiro não, eu vou colocar toda essa quantia não é mesmo, é? virar tudo aqui, já pensou? Deus o livre, pessoal é só umas pitadinhas de sal ali acho que tá bom então, nós temos isso daqui de alho e cebola então, agora nós vamos colocar a nossa salsinha eu queria colocar a cebolinha mas nós não temos então, faz com que tem e vamos mexer novamente pessoal, nós estamos sem luva tudo ali fazendo é, porque é para o nosso consumo para mim e para o meu marido nós dois, entendeu? nós vamos comer ali mas quem quiser for fazer para alguém mas aí eu vou colocar uma luva ou para vender, né? isso, põe a luva tudo bem certinho nós, é porque nós vamos comer, entendeu? vamos separar uma porçãozinha aqui corretamente e agora vou fazer uma bolinha aqui a bolona, na verdade confesso que é o meu primeiro hambúrguer que eu tô fazendo nunca fiz isso vou fazer no outro também é, ficou uma bola outono agora eu vou tentar fazer uma técnica que realmente eu não vi em nenhum lugar simplesmente eu eu calculo que dê certo eu vou pegar esta tampa e vou amassar o meu hambúrguer vamos ver não deixar ela tão grossa, pessoal o hambúrguer para ele não ficar cru no meio ou alguma coisa assim que legal agora nós vamos pegar a colher vamos dar um formato arredondado, né? porque o hambúrguer geralmente é arredondo não o quadrado esse é aqui isso é assim que eu chamo de um hambúrguer, né? hamburgão ficou bom, esposa? ficou tops então agora vamos tirar daqui e levar para a frigideira vamos lá, pessoal pessoal esqueci de falar para vocês o pão que nós vamos usar vai ser esse pão aqui para hambúrguer então é esse pão que a gente vai usar para o nosso hambúrguer então galera já colocamos o azeite na frigideira para nós fritar o nosso hambúrguer então vamos ligar o nosso fogão vamos pegar o nosso hambúrguer ah meu Deus como é que eu vou montar daqui o nosso hambúrguer jantar o o o Então galera, vamos virar o nosso hambúrguer Então galera, nosso hambúrguer já está quase pronto Nós vamos colocar um queijo Esse é o normal, o parmesão que a gente usa E vamos cobrir com uma tampinha para ele derreter um pouquinho O hambúrguer já está pronto, agora eu vou fazer o outro Galera, está quase pronto o nosso segundo hambúrguer Montou ali um pouquinho, mas não tem problema Eu gosto do hambúrguer que ele esteja bem passado Eu não gosto aquele hambúrguer que você, olha que ele dá aquela manchinha Que ele esteja no meio, eu já não gosto Eu prefiro ele bem passado Está mais Então galera, já estamos os dois hambúrguer pronto Agora nós vamos fazer Decidimos colocar um bacon para fritar Vamos usar a mesma panela que ele solta esse molinho Já ficou da carne na panela, ele fica mais suculento, digamos assim Então vai ser o beito aqui que ele vai fritar E já está picado em tubinhos bem fininhos Olha Então muita gente pode perguntar por que nós colocamos esse papel palha aqui Para ele não riscar o afogão Tem também aqueles de silicone, mas nós preferimos colocar esse aqui Então agora nós vamos fritar aqui o bacon, logo logo voltamos já Então pessoal, vamos para as montagens Ele vai montar do jeito que ele quer e eu vou montar do meu jeito aqui Mas aí depois eu vou filmar aqui para vocês como que ficou Então galera, a gente vai montar E eu vou levar ainda para a frigideira novamente Para dar uma Aquecida no pão Com todos os ingredientes juntos Então vamos para a montagem Nós já cortamos o pão Já deixamos cortado o pão Agora vamos montar Só montar Então cada um vai montar primeiro Então ele começa a montar o dele O que ele quer colocar Bem dizendo, acho que vai ser quase a mesma coisa Não tem muita diferença entre um para o outro Eu vou colocar um pouquinho Deixa o chebra Só um pouquinho Não vai ficar demais Vou pegar a sua colher Vou pegar a sua colher para me pegar o pão O hambúrguer Legal cara Parabéns aí velho Na boa esse parabéns É do fundo do meu coração Eu falei também para toda minha família Esse seu super feito Vou colocar o bacon Pessoal, vou confessar que está dando água na boca De olhar mesmo Eu só estou me engolindo a hora que eu estava fritando o hambúrguer Estou me engolindo Eu falei, nossa, é tanta vontade de comer o hambúrguer Vou juntar o que caiu aqui Vou colocar aqui Eu vou dar aquela prensada malandra aqui Nossa Ficou muito top pessoal Logo logo eu vou mostrar para vocês tudo bem de pertinho Então no meu como que eu vou fazer Eu vou colocar um pouquinho de maionese Eu esqueci da maionese Agora já foi Agora vai ser já é Agora a gente vai colocar Então pessoal, agora eu vou colocar maionese Aqui no começo Veja a diferença da montagem E eu sou tudo meio Já vai ser artinho Eu vou colocar O hambúrguer com o queijo Eu vou fazer quase igual a ele Mas eu vou pôr um pouquinho de ketchup Em cima aqui do queijo Formou um M Ai meu Deus Eu vou pôr um pouquinho de Esse aqui Ele vai cair no prato aqui pessoal E vou pôr o cheddar em cima Aqui Meu Deus Meu Deus Parece um Ó Caiu aqui Meu Deus do céu É ruim porque ele vem Em sachê Ele é ruim de você Pegar Mas a gente não tem A gente não tem o queijo O queijo é fatiadinho Mas tem esse daqui Esse aqui também é bom Então pessoal Eu vou colocar Em cima E fechar ele E ele ficou assim Agora a gente vai levar ele Pra dar uma aquecida no pão Tá bom? Vou lá mostrar pra vocês Então galera Tá aqui o nosso hambúrguer E eu vou usar a mesma frigideira Que eu fiz o O hambúrguer Preparei Fitei o bacon aqui Agora eu vou pegar ele Vou colocar Eu tô fazendo isso Pra esquentar o nosso pão E todos os ingredientes Que tem dentro Que até o cheddar Pra ele dar uma derretida Então eu vou ligar nosso fogão Vou colocar Deixar nos cinco E vou colocar a nossa tampinha Em cima do hambúrguer Eu vou deixar aqui Por alguns minutinhos Já já eu mostro o resultado Pra vocês Pessoal Então esse aqui Foi o do Mauro Isso Do Mauro Isso Que ele fez E esse aqui Foi o meu Então esse Foi o hambúrguer Pessoal Nós vamos experimentar Que pro Luís Ficou bom Vou mostrar pra vocês Então galera Agora vamos experimentar O nosso lanche A nossa A nossa noite Do hambúrguer Isso mesmo pessoal A noite do hambúrguer Nossa E espero que vocês gostem Então vamos lá Solta os cachorros Solta os cachorros Então vou provar o meu Pessoal Do 10 Que nota que tu dá pra mim Do 10 Ficou muito top É isso aí galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal É isso aí mesmo pessoal Se você não é inscrito no canal Corre lá se inscrever Deixa aquele like Compartilha aí pra todo mundo Então esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 galera Agora vamos terminar de comer